Nossa, que arma pop! Que me dá um lar, velho! Fala, galera! Estamos aqui gravando mais uma vez uma gameplay no canal E dessa vez, pela primeira vez, depois que vocês tanto me cobraram, tanto choraram, tanto me bateram Tanto me prostituíram ao vivo um The Rockets Uma gameplay de Crossfire E dessa vez, com a minha amiga Carolzinha Sg Opa, oi! E também com os brothers da K-Stars, galera O Rustin, o Whisky, o Célin e o MNDE, Satisfação, que é o Mendes E aí, de boa, galera? Tranquilidade, tranquilidade Então, beleza, e o restante, os inscritos do Paraná, o Eloco Então, vamos pro pau, né, mano? Vamos ver Bom, entrei depois, galera, do início Isso, mas vamos lá, vamos lá Isso não é de hoje, não Nossa, entrei chitando no bagulho Entrei chitando, velho Me ensina a fazer isso, por favor, porque tá difícil Eu tô morrendo, amor Ah, fui trocar de arma, morri Olha aqui, olha eu fazendo geral aqui, velho Fiz geral ali, mano Nossa, gente Cara, se continua assim, mano Vou entrar na K-Stars se continua assim Opa E o urso na H&E? Toma, Muka Foi você que me matou? Fui eu que te matei, porque eu sou muito pro no Crossfire Isso é muito boa, né? Não, no Crossfire Agora como quer, né? Sabe como é, né, jovem? Roubo o meu ticket é isso ai mano olá olá chupa whisky o whisky noob do caralho peguei a arma dele ainda ah não não peguei essa bosta de arma dele nossa o whisky ficou nervoso ficou nervosa o whisky velho achou alguém pra matar os caras roba vixi o cara fugiu de mim e o cara sentiu a pressão ó nossa nunca vai se ferrar o brilho nossa mano tô matando se eu vou de faca é mais rápido para correr ai está mal caro olha 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 que é isso fera Carol oi faz tempo que você não joga crossfire nossa filho joguei duas vezes na minha vida ah olha esse hs ah foi o mesmo número de vezes que eu transei na minha vida coincidência olha os caras já estão ligados que estão vindo por aqui porra começou a putaria agora vai ver que é louco ai caramba joguei errado na granada nossa tem um cara com uma arma azul aqui velho com chapéu do capiroto velho vou pegar essa arma ladrão 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 olha que loucura que arma doida velho vou ficar com ela essa arma vai me dar muitos pontos eu tô sentindo nossa e moneu de lafada nossa tava na boca velho que vantagem foi essa cara ai gostei daquela arma vou ver a de novo ta falando teste opa não nossa tava na cabeça ai quase invadi a base inimiga agora mano ah não meu Carol ta super bem 15 barra 44 ah velho cê ta de parabens viu Carol que medo olha nossa não bateu record não tem cara pior não não posso você é que saiu segunda partida vamo lá mulecada vamo lá vamo pegar Carolzinha vem vem em mim alguém aqui quer pegar Carolzinha de jeito que loucura que ousadia que ousadia nossa o selin já ta o whisky já ta 5 barra 0 vamo ai cara ai cara ai quase matei o bonde tigrão velho nossa nossa whisky ah velho puta que merda arma bosta que eu tenho arma de filha da puta velho vou ficar esperando um cadáver vou esperar um cadáver nossa tem vários cadáver vou pegar uma arma deles mas cadê ai cheguei ai pra trás vinguem valeu mano nossa caramba e ela da coronhada ainda eu também quero arma não você não você não eu também quero nossa que arma top olha velho vou tirar uma coxinha velho já matei o mukha com a arma e morri também mas matei o mukha nossa peguei a do nossa sei lá do que que é peguei a arma de volta e me mataram peguei mais uma boa aqui velho a arma é boa nossa o tom barra 8 também os caras roubaram todos meus frag sem choro mukha a carozinha ta toda lag que eu montou 4 agora toda essa frente ta feliz já agora aguenta carol viu olha isso toma na cabeça carol é um esconderijo que eu cavei eu cavei por anos ninguém sabe que tem esconderijo vou começar a fazer isso deve ser uma boa não é nossa eu não acerto uma eu sentei o dedo como eu sou burro não é maldito toma whisky porra deu tiro no meu bumbu deixa passar licença toma ai sai fora velho vai lá nossa tomei tiro que nem era pra ser meu era do que saia que tu matei de novo ah uma arma rosa o whisky é meu frag o whisky é meu frag o cara me matou com uma arma rosa eu to puta agora eu vou matar ele de volta eu quero ficar positivo eu travei caiu o jogo acabou ai gente valeu beijo grande tchau eu só não fiquei positivo porque o jogo caiu antes galera tinha manutenção hoje na noite se não ficaria bom galera isso daí foi a primeira partida aqui no canal de crossfire agradecer ai a equipe da kate stars a minha querida idolatrada amada salve salve carolzinha sg bom e se você gostou desse vídeo deixa o seu like é like, like, like vou ficando por aqui muito obrigado um forte abraço e uma picadinha do fala carol o cara de sal quer tchau tchau